Galera, olha isso aqui, mano, que o Luiz mandou, mano. 590k dols. 3, 4, 5. Não, 500k dols, dá 2 milhões, quase 3 milhões, cara. 3 milhões de real. 1, 2, 3, 4, 5. 187k. Tudo 9, tem 2 skill 10. Mano, 2 skill fucking 10, velho. Caraca, mano. Olha isso, cara. 6 bagulho amarelo, velho. Tem o gato. 6 bagulho amarelo, mano. O Diho, ele foi ganhar com os 3 histórias dele. Cara, o Diho, eu acho que ele vai chegar e sair em questão de meses. Sem brincadeira. Faz 15 dias de conta que ele tem, tá ligado? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Deve estar melhor, será? Ô, Pai Santana, valeu pro Lugank, mano. Tamo junto. Pai Santana, muito obrigado, viu, mano. Ô. Nossa, mano. Caraca, 14 e 15, velho. Que embaçado, mano. Deve ter uns codex a mais. Caraca, velho. Que embaçado, mano. Mano, essa conta, ela é absurdiana, né, velho. Tchau. 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 Obrigado.